Então, será que a gente give a bater na torre nível 1 pra guardar a jungle dos caras? Ou faz os dois, tryhard? É isso, é isso. Não, pega esses bonecos mesmo, Dudu. Vamos com esses bonecos. Bora, vai dar certo, mano. É agora. E eu não vou pegar TP, não, mano, pra dar uma disfarçada. Eu vou sem TP, velho. Pergunta de novo lá, Gui. Vamos fazer a intro. Ah, qual é, Marquinhos? Qual que é a comp de hoje, Dog? Given, galera, mais uma vez iremos tentar a comp quase impossível. A gente só pode ganhar levando estruturas. Nós não podemos matar campeão. Matou campeão, perdemos. Ó, o Trandon vai tankar a torre e ele vai querer morrer. O resto não morre e sai correndo, fechou? Os rangeds tem que ficar bem mili, senão vocês não procam o demolir, tá? Bora, 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 bora. Que que é isso aqui, mano? Bora, bora. Ah, tem alguém lá atrás? Espera ele, espera ele, espera ele. Ah, já tô chegando, já tô chegando, já tô chegando. O Trandon tanque, hein, bora. Vambora, vambora, vambora. Só o Trandon morre, lembrando. Pega, 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 pega. Pega, 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 pega. Ai, mais um. Não, não. Ai, meu Deus, já era. Não, não. A perda foi, a perda foi. Não, a perda foi. Que nada, tá saio, tá saio. Tá safe, tá safe, tá safe. Mano, Ramos, te deu ghost. Que porra é essa? Porra, mas o porco o quê? Fadas, fadas. Não vai matar o outro. Não, deixa executar, deixa executar, deixa executar, deixa executar. Safe, 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 safe. Mano, o cara já queria estar botar a culpa. Safe, não, safe, 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 safe. Bora! Vai dar bom agora, vai dar bom. Vai que eu tô sentindo um bom. Ai, eu também tô sentindo uma coisa boa, véi. Ô, macetamos a torre aqui já, viu? O vai vir foi passado. Mano, cadê o trash, véi? O B dele tava atrás. Acho que ele foi da list pro cara, pô. Continua e sepancar a torre aí. Eu morro de ritmo. Cuidado, tu! Morre não, morre não, morre não. Que a sala ficar fedada fudeu. O cara morreu pra torre pra aí, né? O que que é isso? O que que ele arrumou? Ele foi querer procurar o demolir também? Aham, aí. Tomou três hits da torre. Caralho, cheia dos caras, é louco. O cara é maluco. Ó, Rammus bot, Rammus bot. Só não tomar, hein? Não é possível que esse cara tão ruim. Não é possível, véi. Sério. Eu acho que se a gente evitar morrer o máximo possível, fica de boa o jogo, véi. É isso também. Tem esse esquema. Vai matar ele? Olha o Rammus aqui, galera. Olha o Rammus aqui, cara. Eu vou ter que deixar ele achar que ele ganha o invade, véi. Não, espantei ele, espantei ele, espantei ele. Espantei, espantei, espantei. Eu mataria ele, cara. Tem receita do buff aí também? Mano, vou comprar o item da Jumbo pra ficar roubando esse Rammus. Meu Deus. Vou espantar ele, vou espantar ele. O pior que é bom, véi. Se a gente ficar enrolando ele pra ele ficar atrás. É, a gente tá enrolando... E ele tá ficando atrás, mano, ó. Eu não queria guiar Valaronga por aí, velho. A gente tem as boas de jovem mídia. Jovem mídia aqui, não. Só pra esse cara sair daqui. Eu acho que eu morri, viado, infelizmente. Ou eu tanko e me award de volta e eu dropo ali. Vamo ver. Ah não, tô soft, tô vivão. Vou dar B aqui que eu tô sem mana. Eu saio também, eu vou dar B. Caralho, viado. Tem que bater nos caras pra estacar. Tá machucando aí, mano. Oh, 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 que porra é essa aqui, irmão? Valeu pelo subs, hein? Esse Rammus já tá abusado, cara. Que porra é essa aqui, irmão? Rob, sei não. Ele não tá vendo. Meu Deus. Dois primeiros vais voltar. Vai, meu Deus. Esse Rammus tá fodido, cara. Ele tá fodido. Noob, manda lá, ó. Ele vai querer invadir agora. Ele tá com ódio, viu? Agora ele tá errando, espumando. Tô louco, morri, mano. E boa, melhor do que matar. Vambora. Caralho, que raiva desse Rammus, era moral, velho. Que cara fodado, mano. Tô louco, velho. Tô louco, cara. Pô, velho. Os caras tão tendo full punch na gente, Azubi. Isso aí não pode, não, mano. Mano, eu acabei de voltar aqui. Não, tô ligado, velho. A gente tá sofrendo aqui, meu Deus. Mano, eu no bot, eu tava full pressão, mano. Já tinha duas barricadas. Eu tô quase levei mais uma aqui, hein, guys. Trabalhando aqui. O Sanks tá trabalhando, mano. Que ele roubou a jungle do cara e quase duas barricadas, hein, mano. Tá no foquinho. Nossa, ele tá level 3 ainda. Ele tá todo peidado, pô. Mano, cara, vamos na toa aqui, já, pô. Ó, o bot tá bem, nice. Dá mesmo? Tá nice, tá nice. E eu vou querer pegar o primeiro dragão, viu? Vai dar uma boa speed. É bastante, é bastante. É muito mais do que essa segunda. É. Só depois pra vocês aí. Corre, Sancola, corre, corre. E aqui eu fui. Aqui tu foi. Caralho, Dudu, é um jeito. Puxou o heavy, du. Puxou o heavy, levou a torre. É muito top, gente, é muito top. Pô, eu tô sentindo que a botch-nendês vai ser inteligente, véi. Essa Dix não tá legal, viu, véi. Mas esse cara aí tem que dar vida pra gente cacetar essa torre. Não, meu boneco não precisa levar, não, pô. Só tô aqui pelo R mesmo. Ó, dragãozinho de move speed, check. Vambora. Mano, a esposa do cara fica me chupando, véi. Como é que é? Calma aí, cara. Calma aí, irmãozinho. Ô, irmãozinho. Porra. Bora, 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 bora. Top vai cair, hein, Gaís? Show. A gente pega a torre malena aqui, filho. Trabalha, trabalha. Cadê seu demolir não foi, não? Já foi, já foi. Bate negros, bate negros, bate negros. Tô sem spell, tô sem spell. Harold 30 sec. 30 sec Harold. Alguém tem que dar B e voltar, Given. Ô, dá pra levar essa torre aqui se vai ganhar um demolir. Leva legal. Volta ela, pô. Baixa na torre, pô. Meu Deus. Baixa na torre, baixa na torre, baixa na torre. Baixa na torre, baixa na torre pra levar, pô. Leva, 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 leva. Mas eu acho que não leva, não, pô. Levou, 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 levou. Leva, bora. Aqui eu tô indo, aqui eu tô indo já, aqui eu tô indo já, Given. Pegamos duas torres aí. Vá, 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 vá. Vou tirar a vida do cara aqui pra ele não lutar heraldi. Tá low, tá low. O Ramos tá low, hein, guys? Tá muito low, tá muito low. A gente tá drag, né? Tá, tá. O Ramos tá low, Ramos tá low. Eu vou te matar, Ramos, se você vier. Eu vou matar, mano. Eu vou matar e vou dar FF. Meu Deus, meu Deus. O smite dele é 600 ainda, tá, Mac? Beleza, beleza. Pegamos, pegamos, pegamos. Ah, tá indo, tá indo. Pô, eu acho que esse arauto é melhor na side do que no mid. O que vocês acham? Acho que é bom pra mim na side. É, é o Will Sunx e vocês levando o mid, então. Não, eu tô distraindo, velho. Vai fazendo aí, vai trabalhando. Mas cara, que eu vou cacetar ele na porrada aqui. Caralho, você não cacetou nada, não, hein? E, pai, ele que cacetou aqui, pai. Deu ruim. E se eu puxar o wave e usar o arauto? Você tem TP? Quem tem TP top? Até falar, até falar o... Eu brinco a seco. Calma, 10 segundos, 10 segundos para o TP. Quem tiver, usa, quem tiver, usa. Tô parando ele aqui, tô parando ele. Tô brincando com ele. Esperar o... Liberar o TP. Tô ligado, mas quem liberou, usou. Pode usar já, hein, família. No herald mesmo, se pá o TP? Não tem como, não tem como. TP é os 10, pô. Aí, ó, TP é TP. Outro TP, outro TP aos 10, quem puder. Outro TP, outro TP. Outro TP. Vai, 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 vai. Meu Deus. Continua, 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 continua. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Bora, bora, bora. Vai, bora, bora. Isso dá-me certo. Dá-me na outra toy. Dá-me na outra toy. Bora, bora, bora. Na outra toy, dá-me na outra toy. Faca, 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 faca. Faca, 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 faca. Faca. Dá-me na toy, dá-me na toy. Nexus. 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 Não vai até o final. Até o final. Guarda, guarda, guarda. Até o final. Vai, vai, vai. Isso, isso, isso. Isso, galera. Boa, rapaziada. Caralho, tá vendo que dá, mano? Mano, ele está em choque. Olha ele parado em choque, velho. Seguinte, velho. Seguinte, a ult do Given é importantíssima agora. Exato. Todo mundo no ult que ganha. De verdade, a ult do Given. Pra cá, o Given. Que Given? Um por baixo, um por baixo. Todo mundo junto. Caralho, fiado. É isso, mano. Galera, tudo isso no primeiro era alta, hein, mano? Vai ser a conta de dar o GG rápido esse aqui também. Peraí, é onde o Given tá mesmo? É por ali? É, vem por cima. Eles vão... Vai chamar o seu bot. Vai chamar o seu bot. Agora eu tô indo, velho. Rapaz, aparece um no bot. Aparece um no bot só. Aqui eu e tu, hein, mano? Ó, mas dano deve ter tudo cheio. Vai, 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 vai. Dá GG, dá GG, vai, vai, vai. Peraí, peraí, peraí. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Eu cancelo ele, eu cancelo ele. Eu cancelo ele. Vai, 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 vai. Eu cancelo ele, eu cancelo ele. Vai, vai, vai. Ele ficou GG no GG. Daê, pô. Tá vendo que dá, mano? Vai, será que dá? Será que dá? Será que dá? Sex! Vai te que dar! Vamo embora, vamo embora! Sex! Vai, 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 vai! Vai! Vais! VOLANDO illusion! É isso, galera! Muito bom, véi! 21 kills a 0, véi, que doidera parece... Nossa, e ainda ficou clean, tipo zero kill, mesmo o cara morrendo pra torre lá, né?